Olá, meu amigo! Como você está? Estrategias de conversa, eu quero dizer... Você aprende agora em um minuto! Nós usamos, eu quero dizer, para corrigir a informação ou adicionar mais detalhes. Por exemplo, eu vou te dizer... Na minha opinião, viajar é o melhor investimento que você pode fazer. Eu quero dizer, educação, primeiro, e viajar, segundo. Você está aprendendo todos os dias. Quer dizer, quando você assiste as nossas classes e participa, você aprende. É que você aprende agora? Nós queremos ver você falando inglês fluido. Quer dizer, nós fazemos o nosso melhor para ver você crescer. Agora, por favor, invente uma frase usando, eu quero dizer e comentar aqui. Obrigado, muito obrigado. Eu sou Felipe Di. Até a próxima! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!